Uma tarde ensolarada foi o cenário de fundo da grande decisão da Série A Juvenil. O Operário Pilarzinho e o Novo Mundo entraram em campo para o jogo de volta da final. No sábado passado, o Tricolor venceu por 1 a 0 e teria vantagem do empate. Precisando do gol para pelo menos levar a partida para os pênaltis, o Alvi Rubro foi para cima logo no início. Mas o time da casa marcava muito bem, dificultando a criação de jogadas do Novo Mundo. Enquanto isso, o Pilarzinho jogava leve e sem pressa, esperando o momento do bote. E aos 21 minutos, Matheus fez belo lançamento para Lauro Budel, que só esperou a saída do goleiro Bruno para abrir o placar. A desvantagem aumentou e o Novo Mundo não tinha mais fôlego para reverter a situação na segunda etapa. Restou ao Tricolor só esperar o apito final para comemorar um título que veio após muito esforço. E não foi fácil. Após uma goleada na estreia, o Tricolor oscilou e quase ficou de fora do mata-mata. Mas conseguiu uma vaga em sétimo lugar, foi para a segunda fase e aí venceu todos os seus adversários até se sagrar campeão da Série A Juvenil. Para o artilheiro Pablo, a união fez a diferença nos momentos delicados do campeonato. O Camisa 9 também falou sobre seu desempenho em 2024. O barco balançou, mas quem ficou merece pra caramba. Desculpa a palavra, mas merece muito, muito mesmo. Ninguém trabalhou mais que nós. Quando a gente estava na fase ruim, a gente treinou, fortaleceu, se uniu, se fechou. Esse grupo aqui é fechado, muito fechado. Nós ficamos na última vaga, na última rodada, mas como a gente sempre com os pés no chão, trabalhando, mantendo a humildade. Sobre os gols, agradecer a equipe. Sem eles nada seria possível, meus companheiros. Fazendo a bola chegar, eu só tenho que fazer o que o atacante faz, fazer o gol. O técnico Márcio Leal ressaltou a qualidade do adversário, que segundo ele, foi mesmo a melhor equipe na decisão. A gente acreditava que difícil não seria, nem impossível. Até porque o nosso grupo também tem muita qualidade, tem muitos jogadores de qualidade, experientes. A gente enfrentou eles de igual para igual. Como eu disse lá, a gente também tem jogadores com muita qualidade, muito experiente. Então, assim, para quem vê de fora, é óbvio que para ver de fora como o Pilarzinho retirou o Trieste e o Capurraso, que teoricamente seria o favorito do campeonato, mas a gente, em momento algum, a gente se assustou porque a gente sabia do nosso potencial e da nossa qualidade também. E a piazada do Pilarzinho mostrou que sim, com garra e determinação, a gente consegue superar qualquer dificuldade. Basta um pouco de paciência que o sucesso vem. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre, aí, do rico ao pobre, tio, do rico ao pobre.